Música Então, o Brasil é um dos maiores mercados pet do mundo. A gente tem milhões de animais de estimação e a relação que a gente cria com eles é algo incrível. Todo mundo que tem seu cachorro sabe como é você chegar em casa e você pode ter saído por cinco minutos, mas ele te recebe como ninguém te recebe, mesmo de um ano depois de você viajar. Só que eu vim falar de uns cachorros um pouquinho diferentes. A gente não vim falar de pet, eu vim falar de cão-guia. E cão-guia é um cachorro um pouquinho especial, um pouquinho diferente a história dele. Então, eles são selecionados filhotes, eles são colocados em uma família para serem socializados e apresentados para a sociedade, para todos os ambientes. Depois eles voltam para o centro de treinamento para receber o treinamento específico, aprender a usar o uniforme de trabalho deles e guiar uma pessoa com deficiência visual pela cidade. De cada dez cães que entram para esse trabalho, para esse treinamento, só três ou quatro conseguem chegar ao final. E a gente hoje, no Brasil, tem seis milhões de pessoas com deficiência visual, seis milhões e quinhentas mil pessoas com deficiência visual e apenas cento e setenta cães-guias. Então, é uma disparidade... É incrível, assim, a disparidade é incrível, é enorme. E a gente está lutando para mudar isso, a gente está fazendo de tudo para que essa realidade mude. Bom, mas esse é o final da história. Essa história toda, eu vou voltar um pouquinho no passado, começa quando eu era criancinha e eu era apaixonado por bichos, sempre fui. Eu sou louco por cachorro, por todo tipo de bicho. Eu acordava cedo, no sábado, que eu não tinha aula, para ver um programa que passava na televisão sobre vida selvagem. Eu queria entender o comportamento do leão, eu queria saber qual era o comportamento da girafa, eu queria entender como é que aqueles animais se comunicavam. E eu tinha o sonho de ser um cinegrafista da vida selvagem. E aí a vida vai levando a gente, vai levando, vai levando. Quando eu me vi, eu estava na faculdade de desenho industrial. Sempre apaixonado por cachorro, e nessa época morando em apartamento sem cachorro. E aí na faculdade, um amigo da faculdade me dá de presente um cachorro. Era a Gaia, uma filhote de Aquita. E a condição para esse cachorro ficar foi que eu treinasse ele. Bom, eu tinha o hábito de juntar dinheiro durante o ano todo e viajar com meus amigos no final do ano. Nesse ano, ao invés de eu fazer uma viagem, eu peguei meu cachorro e fui para um curso de adestramento. Nesse curso de adestramento, eu resolvi que eu ia trancar a faculdade de desenho industrial. No último ano da faculdade, eu resolvi que eu ia parar com aquilo tudo e que eu ia virar adestrador. Obviamente, eu não falei para ninguém. Tranquei a faculdade e comecei a fazer outros cursos. E num desses cursos, eu estava em um workshop sobre comportamento animal e tinha uma pessoa cega com um cão-guia lá. A professora Ethel Rosenfeld, daqui do Rio de Janeiro, com o cão-guia dela, o Jem. Eu não conseguia mais assistir a palestra. Eu ficava olhando o tempo todo o que aquele cachorro estava fazendo. impressionado com o cachorro subindo escada, descendo escada, levando de maneira segura a Ethel para todos os lugares. Eu falei, bom, eu quero fazer isso. Eu já era um bom adestrador, eu achei que era uma oportunidade de eu pegar aquele talento que eu tinha e fazer alguma coisa que tivesse a maior relevância, na minha opinião, na relação do homem com o cão. Aí vou eu procurar. Tá, mas como é que eu vou ser instrutor de cão-guia? Aí eu desci, fui lá conversar com a Ethel, ela estava conversando com um palestrante, era o Dr. Dog, é um especialista, um PhD em comportamento animal, e ele, me vendo conversar com ela, falou para mim que se eu quisesse entender de cão-guia, eu tinha que entender de comportamento. E se eu quisesse entender de comportamento, eu tinha que estudar psicologia. Aí vou eu fazer psicologia. E eu entro na faculdade de psicologia focado em comportamento animal. Então, você imagina que todo mundo que estava naquela faculdade estava preocupado com entender o comportamento humano. E eu era o único que os trabalhos todos eram relacionados a comportamento animal. Alguns professores tiveram resistência, outros abraçaram essa loucura com todo carinho e me ajudaram a construir todo o conhecimento que eu precisava. Eu fiz matérias extracurriculares de veterinária e de biologia para poder formar o conhecimento que eu precisava para fazer esse trabalho. Porque no Brasil não tinha nenhum curso para formar instrutor de cão-guia. Até hoje, assim, é muito incipiente, não tem alguma coisa ainda sólida acontecendo. Existem algumas iniciativas, mas muito iniciais. Hoje, eu estou falando de muito tempo atrás, eu estou falando de 10, 12 anos atrás. Não é tanto tempo assim, vai, mas é algum tempo atrás. Bom, eu soube de um brasileiro que estava mandando brasileiros para a Austrália para aprender a treinar cão-guia e voltar para o Brasil fazer esse trabalho. Eu não tive dúvida, eu entrei em contato, mas por eu não falar inglês fluente, por eu não ter o terceiro grau completo, ele me disse que na Austrália eu não ia ser nem pedreiro. Aí, temoso que eu sou, eu continuei ali, estudando, tentando, tentando, correndo atrás. E, em 2005, sai a lei federal que regulamentava a atividade de cão-guia no Brasil. Eu olhei aquilo como uma oportunidade, liguei para a Ethel, falei, Ethel, eu preciso da sua ajuda. Aí, ela começou a sair com o cachorro dela, andando na rua, eu ia vendo o que o cachorro dela fazia, pegava o cachorro que eu estava treinando e fazia ele fazer igual. Aí, nasceu o meu primeiro cão-guia. Nasceu o meu primeiro cão-guia, ele foi adaptado, trabalhou com sucesso, chamou a atenção de outras pessoas, eu consegui conversar com outros profissionais que estavam no exterior e voltaram para o Brasil, trabalhando com cão-guia. e fui atrás de fazer o meu segundo cão-guia. E aí, o meu segundo cão-guia foi a Azuka, que foi o primeiro cão-guia do Jonas, que está aqui hoje com o Trevor. Que eu tenho um agradecimento para fazer, porque ele foi louco o suficiente para aceitar um cão-guia, que era o segundo cão-guia treinado por um cara que estava fazendo as coisas meio autodidata. Eu acho que deu certo, ele está vivo aqui hoje. E mais do que isso, ele aceitou o segundo cão-guia vindo de mim. Então, o Trevor, a gente treinou agora no Instituto Magnus e adaptou com o Jonas há pouco tempo. Eles estão trabalhando juntos há menos de um ano, mas já está sendo uma história de sucesso. Já tem um ano, né? Olha só, passa rápido. E quando eu lembro disso tudo, tem algumas cenas que vêm na minha cabeça e que impactam muito comigo, que são relacionadas mesmo a como esses animais mudam a vida das pessoas. Eu lembro que uma vez a gente estava em um evento na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp. E aí, a gente estava no hotel, era na Avenida Paulista mesmo, mas distante, umas cinco ou seis quadras. E eu fui chamado cedo para ir lá montar o estande. Então, eu conversei com o Jonas, falei, Jonas, eu estou indo lá, vou montar o estande, na hora que estiver perto do evento, eu venho aqui, te busco. E fui. Estou montando o estande, e daqui a pouco estou escutando o pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, vai parar, vai parar. Ih, parou. Eu olhei para o alto da escada, era o Jonas e a Zucca. Aí eu comecei lhe falando, procura o G, procura o G, procura o G. Ele me chama de G carinhosamente, ele desceu a escada com a Zucca, a Zucca veio andando e parou na minha frente. E aí todo mundo, foi exatamente isso que eles fizeram, todo mundo fez, óh. E naquele momento, eu olhei para ele e falei, como é que você chegou aqui? E aí aconteceu uma coisa, eu me dei conta de duas coisas. Uma é que eu ainda estava com um certo preconceito em mim, porque eu parei para pensar, ué, como é que o cara cego saiu do ponto A e chegou no ponto B sozinho? Eu falei, lógico, a gente fez isso junto, eu treinei ele para fazer isso, ele tem que fazer isso, é isso que ele tem que fazer. Mas eu me toquei como a gente fica, com um preconceito guardadinho e achando que as pessoas não são capazes. E aí eu resolvi acabar com isso. E a outra é, quão incrível é você ver a relação que o cachorro cria com uma pessoa e ela vai, sai de um hotel, pergunta para onde é que fica o prédio da Fiesp. E ela vai seguindo aquelas instruções, vira para a direita, vira para a esquerda, e vai com segurança na Avenida Paulista, atravessando a rua, atravessando a avenida, até chegar no prédio da Fiesp. Parar no alto da escada, ele desceu, não rolou, então o cachorro parou direito. E isso move a gente a querer cada vez mais cães desses aqui no Brasil. E outras histórias como essa são emocionantes, coisas simples do nosso dia a dia. A gente acorda, a gente levanta, escolhe a roupa que quer, você está vendo a cor da camisa que você está escolhendo. você está vendo onde estão as suas coisas. E tem gente que não tem essa possibilidade, elas não enxergam nada disso. E a dificuldade não para aí. E aí você para e pensa assim, ah, eu quero tomar um café. Você levanta, você vai para a padaria que você gosta, você pede o café que você quer, de maneira totalmente independente. E tem gente que para fazer isso é uma grande dificuldade. E nessa história, o Edu, que é um outro cara que recebeu um cão guia nosso, que é a Brida, me ligou, que sempre no último dia a gente treina, e aí acaba o treinamento, e chega no último dia a gente fala, agora é a hora de você ganhar o mundo. E eu falei isso para o Edu. No dia seguinte o Edu me ligou, de uma padaria aqui em Niterói, conhecida, tradicional, a Beira Mar, e me falou, cara, eu estou aqui tomando um café, sozinho, eu vim com o meu cachorro, tem anos que eu não faço isso sozinho. E é graças a esse cachorro. Então, é incrível como é que eles podem mudar a vida das pessoas. E esse mesmo Edu, algum tempo depois, eu não sei se foram anos, eu não sei se foram meses, eu não sei precisar de verdade, eu estava na praia de Caraí, num ponto de ônibus, daqui a pouco eu vejo uma pessoa andando com um cachorro na praia. Aí o cachorro andando, 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 e eu vi que todo mundo na praia, quem estava correndo parou, começou a olhar para trás, quem estava parado jogando futebol parou, começou a olhar para o cara, e aí que eu fui ver que era o Edu com a brida, andando, desviando das pessoas, na calçada, e seguindo pela praia de Caraí. E as pessoas no carro parando, andando e olhando, passando no ônibus, olhando, e uma senhora que estava do meu lado parou para mim, olhou para mim e falou, impressionante, né? Como é que pode? Aí eu parei, olhei para ela, e eu falei, pois é, né? Como é que pode? Gente, obrigado. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.